Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e vamos falar das minhas descobertas sonoras de setembro de 2024. Bom, hoje é 1º de outubro, e no mês passado eu fiz uma lista de alguns discos legais que eu descobri em agosto. E aí tem discos que são lançamentos, tem coisas antigas, enfim, eu fiz essa lista, vocês gostaram bastante, eu falei, poxa, vou começar a trazer todo mês, até pra não focar em um estilo determinado, nem nada do tipo, e até pra misturar também coisas novas, coisas antigas que eu tô descobrindo. Então eu achei bem legal a ideia, tô trazendo aqui de novo, e fiquei feliz que vocês gostaram também. Bom, antes da gente ir pro vídeo, eu quero te convidar a se tornar membro aqui do canal, a pequena mensalidade que você paga, e aí você tem direito a vídeos exclusivos, semanais aqui no canal, com indicação de disco, de documentário, tem visita à loja de disco, cuidado com a sua coleção, enfim, um monte de coisa, e também tem nosso grupo no WhatsApp, que a gente vive conversando, trocando ideia, referência, enfim, é bem legal. Vale lembrar que todos os discos citados vão ficar na descrição do vídeo, e que esse vídeo aqui não tem nenhuma ordem específica. Então agora sim, sem mais delongas, vamos lá! Bom, pra começar o vídeo de hoje, eu quero falar de um lançamento, que é o disco Lampião Rei, do grupo Papangu. Eles são uma banda paraibana, que mistura metal com rock progressivo, além de elementos da literatura modernista do Nordeste. Em 2021, eles lançaram esse disco aqui, o Holoceno, cara, um disco bem pesado, maravilhoso, que foi inclusive um dos meus discos preferidos de 2021, e a banda que antes era um quarteto, agora se torna um cesteto. E atualmente, pelo Rei Ascioli nas guitarras e vocais, o Marco Maier no baixo, guitarras e vocais, o Hector Ruslan nas guitarras e vocais, o Pedro Francisco cuidando de flautas, guitarras, percussão, teclados e vocais, Rodolfo Salgueiro nos teclados, triângulo e vocais, e o Vitor Alves na bateria e percussão. Em Lampião Rei, no seu segundo disco, eles deixam um pouco de lado a sonoridade mais pesada presente em Holoceno, mas claro que tem seus momentos pesados, e que nem eles brincam aqui, é um disco do rock troncho, que inclui outras bandas, por exemplo, o Tela Azul, que eu já recomendei aqui também, num vídeo de Banda dos Inscritos, no caso. E eles também brincam que ou é rock troncho ou Hermeto Core, que seria, assim, o universo do Hermeto Pascual. Então, é claro que vai ter influências aqui, por exemplo, do próprio Hermeto, tem coisas do Edu Lobo, mas também coisas como Kim Crimson, Sepultura, e também o estilo ZEU da banda francesa Magma, que inclusive vai contar com a participação do Philippe Bussonet, que é ex-baixista do Magma. E além de tudo isso, eles vão trazer influências mais jazzistas, e também da música oriental e até do Canomblé. O Lampião Rei é o segundo disco deles, que nem eu comentei com vocês, e foi um álbum gravado aqui em São Paulo, pelo Fernando Sanches. E aí, é um disco que faz parte de um projeto do Papangu de falar mais sobre o cangaço. E aí, como eles mesmos contam, abre aspas, enquanto o Holoceno é uma alegoria faustiana sobre a destruição do meio ambiente, o Lampião Rei traz o começo da vida do Virgulino Ferreira da Silva, que é o Lampião, até o momento de ser um dos homens mais temidos do Brasil. A capa do disco é feita pelo Eduardo Ver e já traz essa referência também da literatura de Cordel, remetendo, claro, mais uma vez ao Nordeste, e o resto da história do Lampião, contando a sua morte, o assassinato dele, do seu bando, a decapitação de todos, enfim, vai ser contada num próximo disco. Pra quem gosta de um disco de rock, que mistura progressivo com jazz, com várias outras influências, que nem eu citei pra vocês, o Lampião Rei é a pedida certa pra você. É um disco que eu particularmente fiquei impressionadíssimo pelo pulo em relação ao disco anterior, que já era maravilhoso, mas eu sinto que eles estão ainda mais entrosados, as composições são excelentes, e é um álbum que expande os horizontes sonoros do grupo, tanto que eu fico muito ansioso mesmo pra ver a continuação de Lampião Rei, com o fim da vida do Lampião, e também os próximos lançamentos do grupo. Então se você não conhece o Papangu, não pesca, não fica morgando não, cara, pega e vai escutar, que eles são uma das grandes bandas de rock atualmente aqui no Brasil. Bom, pra mim a segunda recomendação, a gente vai lá pra Londres, e eu quero falar da Núbia Garcia, uma saxofonista sensacional. Ela é um dos principais nomes ali da cena jazzista que tá rolando em Londres, e eu já falei dela aqui no canal várias e várias vezes, ao longo aí dos sete anos que eu tô produzindo o vídeo pra vocês. Depois de alguns EPs, ela vai lançar em 2010 o seu primeiro disco, o Source, um álbum magnífico, a capa dele é muito bonita também, e que inclusive também foi um dos meus discos preferidos lançados lá em 2020. Depois disso, ela vai lançar, ainda né, vai lançar uma versão remixada desse disco, ela vai participar de outros projetos, como por exemplo, o London Brew, que eles juntaram vários desses grandes nomes da cena de Londres pra reimaginar o disco Beaches Brew, do Miles Davis, que já tem vídeo falando sobre ele aqui no canal, sobre o Beaches Brew, no caso. E agora em 2024, ela retorna com o Espetacular Odyssey, que pra mim tem de tudo pra ser um dos maiores lançamentos de jazz desse ano. Pra mim, esse daqui é o disco dela mais ambicioso até agora, e o resultado que a gente tem é absolutamente magnífico. Cara, já na primeira faixa, a gente tem um dueto dela com a Esperanza Spalding, e é maravilhoso, impressionante mesmo você perceber as interações que vão acontecer entre a voz da Esperanza e o contrabaixo dela, com o saxofone da Núbia. Cara, se já começa o disco se arrepiando de uma forma, assim, absurda mesmo, fora também toda a parte da orquestração, os movimentos presentes no disco, enfim, um álbum espetacular, e que também vai contar com a participação de outros nomes, como o da cantora George N. Mojo, e membros do coletivo Cocoroco. Que nem eu falei pra vocês, esse aqui é um disco no qual as orquestrações são grandiosíssimas mesmo. Toda a parte dos arranjos, das execuções, elas são muito certeiras, e também luxuosas, especialmente o trabalho de saxofone da Núbia. E é um álbum riquíssimo mesmo, daqueles que você escuta várias e várias vezes pra pegar nuances dentro de cada música, pra você se entregar cada vez mais pros movimentos, dentro das faixas, e o movimento do disco como um todo, e aí a gente vai descobrindo e também se apaixonando por cada detalhe dele. Que nem eu falei, é um dos grandes lançamentos de jazz de 2024, assim, sem sombra de dúvida nenhuma, e é um disco que eu assim, eu tô doido, doido, doido pra pegar em vinil e ter aqui na coleção. Agora pra minha terceira recomendação, vamos lá pros Estados Unidos na década de 70, e eu quero falar do disco Outragious, do Johnny Pates. Ele foi um grande maestro, arranjador, que começou a sua carreira tocando contrabaixo, na verdade. Ele começa ali acompanhando o Red Garland, e depois vai tocar com outros grandes nomes, como por exemplo a Sarah Vaughn, o Count Bass e o Armado Jamal, tudo ali na década de 60 ainda. Além da parte como um instrumentista, ele também começa a desenvolver arranjos, especialmente coisas mais orquestrais, assim, e também vai trabalhar na produção de discos. Então ele vai trabalhar com grupos como, por exemplo, o The Impressions, que é um grupo de soul maravilhoso, e também ser o produtor do grande clássico do BB King, o Live at the Regal, cara, que é um dos grandes álbuns de um dos mestres do blues. É mais ou menos nessa mesma época do Live at the Regal, que ele vai começar a trabalhar com outro grande nome, que é o Curtis Mayfield, no selo que o próprio Curtis tinha criado, é o selo Curtain. E aí que o Pate começa a se envolver em sucessos, fazendo orquestrações e tudo mais, e também vai começar a desenvolver trilhas sonoras de filmes, que vão fazer muito sucesso mesmo, como é o caso do Shaft na África, tem Bucktown, e também Brother on the Run. Mas indo aqui pra recomendação, eu quero falar do Outragious, disco dele de 1970, que é um álbum fenomenal. Cara, eu escutei pela primeira vez, faz acho que uma semana, dez dias no máximo, nos streamings, eu fiquei boquiaberto com a qualidade. Cara, é um disco que mistura soul com funk, tem bastante coisa de rock também, tem umas guitarras maravilhosas nesse disco, mas também vai trazer influências mais jazzistas, coisas de ritmos latinos, como por exemplo o Bugaloo, tudo isso em arranjos pra Big Band, e misturado com uma banda. Cara, e dentro dessa banda a gente tem alguns nomes maravilhosos, assim, de grandes músicos de estúdio, como é o caso do Chuck Rainey no baixo, o Bernard Purdy na bateria, o Cornel Dupree e o Joe Beck nas guitarras, e o Richard T no órgão, só pra citar alguns. Esse daqui é um disco que infelizmente não é tão fácil de se achar, mas, por exemplo, você que é produtor, que gosta de trabalhar com coisa de beat, de hip hop, cara, eu tenho certeza que você vai tirar vários samples maneiríssimos desse disco aqui. Enfim, pra quem gosta desse estilo, de, como se fosse trilha sonora de blaxploitation, do tipo de filme, cara, esse álbum aqui é uma pedida certíssima pra você, e assim, eu ponho a mão do fogo que você vai gostar desse disco aqui de verdade. Bom, e agora, pra fechar o vídeo de hoje, eu quero trazer mais um lançamento, dessa vez nacional, e falar do disco coral do Zé Manuel, que é um pianista, um compositor, e também um baita de um cantor pernambucano. Eu conheci o trabalho dele lá em 2021, quando ele lançou um disco chamado Do Meu Coração Nu, que inclusive ganhou na época ali, ou um pouquinho depois, uma edição em vinil, pela Tres Selos, que é caprichadíssima, e foi um dos grandes lançamentos daquele ano pra mim também. Agora, em 2024, ele retorna com o seu próximo disco, o Coral, e é um álbum que é repleto de participações maravilhosas, que vão desde a Alessandra Leão, a Lued Luna, Lineker, e o maestro Biratã Marques, pra citar alguns. Assim como no seu disco anterior, ele vai trazer um trabalho afiadíssimo, que vai pegar várias coisas ali da sua ancestralidade, e misturar com novas vozes, com novas influências. Então assim, por exemplo, ele pega coisas da música brasileira, como no caso da Bossa Nova, tem uma faixa aqui, que é uma carta de amor a Johnny Alf, que é uma grande homenagem a um dos pais da Bossa Nova, um dos precursores da Bossa Nova, o grande Johnny Alf, que já fiz um vídeo contando, fazendo a biografia dele, um vídeo que eu gosto muito mesmo, mas o Zé também vai trazer coisas, e elementos ali de soul, de R&B, coisas de baião, entre vários outros estilos musicais nacionais. É um disco feito pra você se emocionar, e também curtir, e dançar até, porque não, como por exemplo, na faixa de abertura do disco, que é Golden, é uma parceria dele com a Gabriela Riley, e é uma música sensacional, cara, os vocais dessa música são maravilhosos, a parte do contrabaixo é lindíssima também, e é daquelas músicas que não é pra você dançar na pista, né, mas sabe quando você tá em casa assim, de boa, e você começa a ouvir a música que tem aquele groove, tem aquele balanço, você dá uma dançadinha assim no lugar? Essa música é perfeita pra isso, e também tem faixas emocionantes, como a própria faixa título, que, cara, na hora que ele canta, que vem os arranjos e tudo mais, cara, é uma música que emociona demais mesmo. Inclusive, nessa música, né, Coral, o próprio Zé conta numa entrevista pro Globo, ele fala que, abre aspas, A música veio num sonho, e parecia algo de Dorival Caymmi. No meu sonho, ele cantava essa música com aquele violão, tocado nas canções praeiras dele. Entendi como se fosse um presente. Bom, muito provavelmente deve fecha aspas, né, mas muito provavelmente deve ter sido mesmo, porque é uma das faixas mais lindas de todo o disco, me emocionou muito quando eu escutei. Enfim, fica aqui a recomendação de Coral, que é um dos grandes lançamentos nacionais de 2024, e espero que vocês gostem e acompanhem a Carreira do Zé. Hoje eu vou te encontrar Nove pontos de mar no céu Toda a hora de chegar Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero bastante que vocês tenham gostado, de novo, da temática aqui desse vídeo, das quatro recomendações que eu trouxe aqui pra vocês, bem diferentes entre elas, mas, realmente, gente, é só um reflexo de como eu sou, do que eu escuto na minha vida, né, então vai de música brasileira, de coisa nova, de coisa antiga, coisa mais pesada de rock, enfim, toda essa salada aí que vocês já estão acostumados aqui, no canal, mas, enfim, de coração, espero que vocês tenham gostado. E, se você está chegando agora ou por algum motivo não é inscrito, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aqui embaixo, o seu comentário, que tudo isso ajuda muito mesmo, e, se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que assim a gente espalha mais música pra outras pessoas que são tão apaixonadas por ela, assim como eu e você. Então, muito obrigado, um grande abraço e até nosso próximo vídeo.